Meu Deus, o que é isso? Você conseguiu pegar o bagulho? Isso aqui é uma aberração da natureza. Eu tava looteando aqui, tinha até um zorro aqui, sabe? Eu tô ligado. Isso aqui é mais que uma aberração também. Pode ir lá, eu tô sem carro. Na verdade, vou buscar um aqui. Tô comendo aqui minha pipoquinha aqui, né? Bárcio do inimigo acima aí, fodeu. Que negócio feio. Que negócio feio. Da porra, Crazy Tag.